E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola Uma receita fácil, barata e muito gostosa Vale a pena conferir Bora pro vídeo? Salve, sou meu rapaziada DLMC, pega a visada com agulha, manda ali que ir pra nós Solta o foguete, MC DDJP e Leozinho do Perri A produção veio de Diego Gordinho, só no canal Love Funk Onde eu guardo o K1 Leozinho do Perri, tô ligado DJ Gordinho Ai, tá calando o que eu já não tô gravando Solta o foguete sem medo que vira brinquedo na mão do menor Puxa no peito, estica na quebra avenida, grau de uma mão só Olha o moleque sem freio, no giro de neutro, mãe de Cidó Faz uma enquete na rede e vê o resumo quem é o melhor Eita benção, vai com calma aí se não matar mãe da cabeça Sou mãe, não esquenta, que seu filho eu toco, fica pampo e esqueça Tá na veia Não amassi o toque, mas sempre que seu rosto Tudo começou nos bode pra pegar as naveiras Olha no portal da norte, o que eu fiz com os alcombole Se vir na minha epnote tá de brincadeira Tá de brincadeira Tá um preto chique, na naveira incomoda Me afastei de toda uma olhada inveja Tirei referência pros moleque da favela Quem me protege não dorme e eu sigo sem prédio Escolher o proteger, o pé não vai faltar Hoje a nave é esportivo, não vai desfrutar Uma felicidade de vermelho que tu forgar Foi muito difícil o tempo das antigas Pixa no cordão, viu a proporção Quer subir em cima, mas não vai dar não Giro é cego, não faço coleção Ela quer jogar em cima do vilão É carição, deixa torpedão cantar mais um pouco Mas é o dom da quebrada, é só moleque louco Respeita do mundo, enxerga, não paga o pau pra comer A humildade vem de berço, essa é a lei da favela Eita benção, vai com calma aí se não mata a mãe da cabeça Mãe, não esquenta, que seu filho é o toque Fica pump e esqueça, tá na veia Tá macio o toque, mas sempre que seu rosto Tudo começou nos bode pra pegar as naveiras Olha no Portal da Norte, o que eu fiz com os ocambole Se vir na minha é pinote, tá de brincadeira Oh, tá de brincadeira Vish DJ Gordinha é muita melodia, pau Caraca, DJ Gordinha é foda mesmo 3 na moto é muito de cria 2 na moto é normal 2 em capacete é de cria 3 sem capacete é muito de cria 4 na moto, aí esquece 3 na biteira 1 na 120 2 na moto, a cara E aí 6 na moto, aí 9 na moto, turns 8 na moto, turns 7 na moto, 4 na moto, Decide 5 na moto, keito Rapaziada, pega a visão do bagulho, achei a música da hora, pô. Ó, pega a visão. Pra mim o Lili já tá firmando bem, tá ligado? Então o verso da hora, o refrão é maneirinho. O verso de Cri, as pontilhantes sagazes, gostei. O Lezin. Lezin. Não sei, acho que é Lezin. Lezin do Perri. Esse mano é muito louco, né mano? Gostei. Mano, porra, Sarnio, botou o som no bolso. A entonação de voz dele é diferente. A entonação de voz é parecida, mas é rara. De fato, a entonação de voz é bolada. Vem com o verso pesado, vem com o verso de Cri, as pontilhantes sagazes. Isso não foi onda, pô. O Lili o Beat. O instrumental é bom também, gostei do instrumental. Diferente, parece que o tempo dele é diferente, sabe? Ele para de bater no bagulho ali como se fosse no meio de um verso. Aí ele nem pá, tá ligado? Você explicava não, o bagulho é doidão. Mas aí, maneirinho instrumental. O clipe ficou só tem que te cria e esse final ficou maneirinho. Criando igual o outro, pá, pá chamar, pá ver esse bagulho. Porra, tem um ronco top. Tá ligado, um ronco bolado. Não, esquece. Já falo, tá, porra, que foi até mesmo. Mas olha lá nesse som. Rapazinha, vejam o som. Vejo como vocês acharam. Tão junto misturado, fazendo de mais criança. Comendo o agulho top. Para gravar aquele reggae. E a nova tropa. Ei!